Aí o meu sonho é que aparecesse alguém na minha vida, assim, que insistisse de mim, que falasse assim, largue tudo por mim, largue tudo, venha comigo. Mas daí eu lembro que eu sou pobre, que eu não tenho que largar pra trás e já desanimo. O que que eu vou largar, gente do céu? Esse negócio do cheiro é uma coisa, assim, automática na vida da gente, né? Por exemplo, você esquecer de colocar a comida na geladeira, você vai lá e cheira a panela. Você esquecer do passar dos odorantes, você cheira o sovaco. Coçou a bunda, cheira o dedo. Cortou a unha, cheira a lasca. A vida da gente... Bom dia, gente do céu. Ó, tem uma lavrada de roupa que eu bati outra, vai ter mais uma lavrada de roupa que eu vou bater agora, porque esse negócio tem que aproveitar, né? Eu gosto de usar omo, assim, na minha roupa, que deixa mais cheirosa, mais macia, mas no caso eu vou usar brilhante mesmo, porque eu não tenho dinheiro pra comprar o omo. Já viu, né? Ai, gente do céu, a situação que tá meu cabelo, tá uma que saça. E tem um monte de gente mandando mensagem pra mim falando assim, crê vergonha na cara, corta esse cabelo. Mas pra cortar cabelo, não precisa crê vergonha na cara, precisa ganhar dinheiro. Fui fazer uma escova de chocolate, juntou formiga, ficou assim. Mas se você tiver um cabeleireiro aí, me ajude, manda dinheiro aqui pra mim. Ai, gente, olha o negócio aqui, ó, o tamanho desse pote de sorvete. Dá vontade de fazer igual o filme, pegar uma depressão, pegar um potão desse de sorvete, ficar na frente da televisão, chupando assim, engordando e chorando. Vocês não tem vontade de fazer isso também? Deixa eu olhar, mas vai. Você começa a perceber que você tá ficando velho, a hora que você começa a gostar de planta. Você começou a prestar atenção em planta, na casa dos outros. Você começou a ver orquídea em toco, na rua. A hora que você percebe, você tá pedindo uma mudinha pra você. É um caminho sem volta. Tô com uma amiga minha aqui falando de gravidez. Ela tava falando assim, que quando a pessoa é rica, você fala assim, ela engravidou novamente, né? Agora foi um pobre que engravidou, a gente fala lá, pegou barriga. Você viu, até a voz muda. Quando fosse uma doença, né? Você viu, fulana? Pegou barriga de novo. Oi, Fubazada. Tudo bom com vocês? Tamo aqui num restaurante japonês pra experimentar uma comida nojenta. Que eu achei muito nojento. Peixe cru. Agora parece que vai vir um negócio de peixe com doce, gente do céu. Onde já se viu uma coisa dessa? Vocês comem... Gente, eu tô aqui comendo comida japonesa agora. Eu não faço ideia do que faz com esses pratinhos. Pra quê que eles deram? Ai, eu tô vendo a vergonha que eu vou passar. Agora diga pra mim. Eu sei comer com isso? Eu mereço com isso? Olha lá. Olha só. É certeza que eu vou passar vergonha hoje. Meu Deus, que cabelo é esse, gente? Acabei de acordar. Mas não vi que falassem pro cabelo. Outro dia perguntava pra mim por que que eu uso a barba assim. Gente, eu sou aquela pessoa que quando engorda sobe o pescoço. Então eu preciso desse risquinho aqui pra vocês saber o que que é caro, o que que é pescoço aqui no negócio. Ai, Fubazada. Sabe quando você acorda assim de bem com a vida? Você vai dar uma volta. Você compra uma roupa. Você vê um perfume. Você compra aquele perfume. Então, eu vi uma mulher fazendo isso hoje. Deu uma inveja de mim, uma vontade de fazer também. Ai. Tem gente que tem um sonho assim de ter um carro. Tem gente que tem um sonho de comprar uma casa. Tem gente que tem um sonho de viajar. Eu, o único sonho meu que você realizou até hoje é o sonho que eu tava mexendo na cama. Bom dia, desgraça. Desgraça. Tá certo que a morte faz parte da vida. Mas o pobre devia ter aprendido já a ver a vida pelo lado bom. Por exemplo, morreu uma toalha, nasce um pano de chão. Morreu um refrigerante, nasce uma garrafa d'água. Morreu uma manteiga, nasce uma tapuair nova. A vida é assim.